Nós viemos louvar essa presença que faz a diferença onde está Nós viemos adorar uma presença que muda destinos Nós viemos adorar uma presença que muda sentenças Essa presença Estou te esperando Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já Está Te peço vem encher esse lugar Te entrego tudo que eu tenho Quem sou e também quem Será que você pode agir as suas mãos e declarar isso? Cante E eu só quero Que a tua graça já nos basta Estou te esperando Estou te esperando Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já Eu só te peço Eu só te peço E hoje eu não vou Hoje não vou Hoje não vou te ver de nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a tua graça já me Que a tua graça já me bastar E eu só quero Eu só quero levantar a minha voz Pra te dizer Pra te dizer Que a tua graça já me bastar Ela já nos basta Ela já nos basta Flua como o rio Jesus Que possamos sair daqui diferentes Porque onde tua presença está Porque onde tua presença está A mudança A transformação E eu não quero mais Cante Eu não quero mais Eu não quero mais Sair daqui Eu não quero mais Sair daqui Eu não quero mais Me deixa Erro o volume Na sua voz Cante Eu não quero mais Sair daqui Sair daqui Sair daqui Eu não quero mais Sair daqui Me deixa E eu não quero mais Sair daqui E eu não Eu não quero mais Sair daqui Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Me deixa adorar Eu só quero Tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra Te dizer Que a Tua caixa já me basta E eu só quero Tua presença E hoje eu não vou te pedir nada Eu só quero Só quero levantar a minha voz Pra Te dizer Que a Tua graça já me basta E eu só quero Tua presença Só quero levantar a minha voz Que a Tua graça já me basta Que a Tua braça já é suficiente, Deus Amém.